Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a aula gravada, né? Hoje, então, a gente vai falar sobre uma revisão, na verdade, do que foi o Brasil Império, né? Bem importante essa revisão, né? Tendo em vista que existem várias questões, né? Os vestibulares aí que sempre caem, especialmente sobre o Segundo Reinado, né? Sempre estão cobrando aí o que foi esse período, né? Alguns desses principais movimentos também, né? Como a gente pôde bem ver nessas aulas e como a gente viu na aula passada também, né? A gente viu alguns movimentos também, né? Movimentos negros e populares também, mas movimentos muito importantes, né? E que realmente abalaram as estruturas do país, né? Antes da gente começar, então, a gente só dando aqui uma grande síntese sobre esse período, né? Então, o período imperial começa com a independência no Brasil, né? Por mais que a independência do Brasil vai ser só reconhecida, né? Tem toda aquela questão, né? A independência acontece em 22, né? Mas só em 25 que ela vai ser reconhecida pelos outros países do mundo naquele momento, né? Pela Inglaterra, 24, acho que pelos Estados Unidos, né? E tal, né? São alguns caminhos. Mas a gente considera, então, né? Que o nosso famoso grito do Ipiranga, né? O dia que o Dom Pedro I estava ali, ele gritou. Independência ou morte. É o dia que a gente comemora a independência, né? Então, o Brasil Império começa nesse período. A gente tem três fases que a gente conseguiu observar do Brasil Império. Quais são, gente? Vocês conseguem lembrar as três fases que a gente viu? Oi, André. Vocês conseguem lembrar? Quem quiser ligar o microfone. O primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, exatamente, né? Então, a gente tem esses três períodinhos assim, que são bem diferentes um do outro, com uma administração diferente, com uma política diferente, tendo em vista as pessoas que estão no poder, né? E como essas pessoas vão gerir o poder, né? É bem importante a gente lembrar disso. Então, o primeiro reinado é do Dom Pedro I, né? O período regencial são os regentes que tomam conta do país, né? E aí a gente tem, a gente vai discorrer um pouco mais, lembrar sobre isso. E aí a gente tem um longo segundo reinado e final do Império, né? Com o Dom Pedro II, né? Como eu falei pra vocês na Guerra do Paraguai, o Império envelhece junto com o Dom Pedro II, né? Ele leva o Império com ele, né? Isso é bem importante frisar. A primeira questão, então, era explique o processo político que resultou na abdicação... Eu vou ler essas questões abertas e aí eu peço pra vocês lerem as fechadas. Então, a primeira questão é explique o processo político que resultou na abdicação de Dom Pedro I em 1831. Só deixa eu abrir aqui o meu negocinho pra mim acompanhando aqui, pra mim lembrar dos tópicos, né? O primeiro reinado, então, quando começa, né? Quando vocês bem viram, né? E até vocês viram isso dar um zoom... Vou dar um zoom... Ficou melhor? Deixa eu voltar aqui... Ficou melhor, né? Ai, o Juan é o papagaio, ele fica cantando. Ai, ninguém merece. Ninguém merece. Não pode cozinhar na cozinha ouvindo música que ele canta também. Ele fica gritando. Parece que tá acontecendo alguma coisa aqui em casa, né? Sorte que eu não tenho muito vizinho pra incomodar eles, né? Então, vários problemas. Mas, voltando aqui, então, né? Agora, essa primeira questão explica o processo político que resultou na abdicação do Dom Pedro I em 1831. Muita gente confunde essa questão. Eu acho que por conta do Dom Pedro I, Dom Pedro II, ali, terem o mesmo nome, são números diferentes, né? Mas a gente tem que lembrar que o império, quando começa, ele é bem visto, como a gente bem viu. Pelo sul do Brasil, né? O sudeste e o sul, eles aceitam muito bem essa questão do império, né? Ora, uma vez que eles vão ser beneficiados, né? E quando a gente observa o nordeste, por exemplo, a gente vê várias guerras de independência acontecendo por ali, né? Esse já começa a ser um dos fatores, né? Um dos fatores que mostram que, na verdade, que a independência não foi uma questão popular, né? Como tá naquele quadro, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, vocês puderam observar que aquele quadro é uma representação de crianças, né? Pessoas ali circulando e falando, viva a monarquia, né? Ai, o Dom Pedro I, eu amo ele, né? E tal, né? Mas aquele quadro foi feito num outro período, né? Não naquele período que o Dom Pedro tava exercendo o poder, né? Claro, né? Mas não teve participação popular na independência, né? Como a gente viu bem numa charge, as pessoas não sabiam o que tava acontecendo na independência do Brasil, né? Assim como a Proclamação da República, por exemplo. As pessoas não fizeram parte da Proclamação da República, né? Então elas também não sabiam o que tava acontecendo na Proclamação da República, né? E isso é interessante falar. Quando a gente fala nesse processo de abdicação do Dom Pedro I, tem vários fatores que levam a isso, né? Eu vi que a maioria de vocês acabou passando por eles, né? Comentando e que são de extrema importância falar, né? E, ora, um deles é a Constituição Autorgada de 1924. Lembrando que o pessoal se reúne ali, né? Pra fazer uma Constituição em 1923. Só que o Dom Pedro invade aquilo, né? Aquela tal noite da agonia. Faz aquele cerco, né? E dissolve a Assembleia Constituinte. Com isso, então, ele impõe uma nova Constituição, que é a Constituição... Aquela lá era a Constituição de Amida Mandioca, de 1923. A de 1923 não saiu. A primeira Constituição do Brasil, colocando assim mais forte, né? Pra vocês lembrarem, é a de 1924. A primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. Foi uma Constituição Autorgada. O que isso significa? Ela não teve Assembleia, ela não teve discussão, ela não foi promulgada igual a Constituição que a gente tem vigente hoje no país. A Constituição de 1988... Ah, o Danilo. Danilo, você chegou atrasado, hein? Muito triste. Bem-vindo, Danilo. A Constituição... Essa Constituição não é igual à Constituição que a gente tem, né? A Constituição de 1988, que foi uma Constituição promulgada, com uma Assembleia Constituinte, onde a gente elegeu por um voto direto, pessoas que fossem ali discutir a Constituição, né? Então, a Constituição de 1924, ela é otorgada, porque quem decide o que vai estar nela e o que não vai estar nela é o Dom Pedro I, né? O Dom Pedro I coloca também o poder moderador, e que vai gerar um grande ódio por muito tempo, né? Pelas pessoas que vão fazer essas grandes revoltas dentro do Brasil Imperial, né? O poder moderador, ora, o quarto poder, além do Judiciário, além do Executivo, além do... Ah, como é o nome? Judiciário, Executivo, Legislativo, tinha o poder moderador, né? Então, o poder moderador podia intervir em todos esses poderes, né? Então, praticamente, o Dom Pedro I, ele tinha dois poderes, né? O Executivo e o moderador, né? Outra coisa que gerava e as pessoas não gostavam disso, né? Outra questão também, quando a gente fala sobre isso, né? A gente tem que lembrar, é da Confederação do Equador também, né? Ela tem uma importância muito grande, né? Um movimento que é contra ali, né? Por mais que ele ocorre um pouquinho antes ali, né? É um movimento que é bem contra, né? Tudo isso que está acontecendo, né? No Brasil, deixa eu achar o slide que está sobre... Aqui, a Confederação do Equador, é, acontece já dentro do primeiro reinado, né? É em 24 ela, né? E ali tem todos aqueles... Aquelas províncias do Nordeste do Brasil que estão se reunindo e estão falando Olha, a gente não concorda com essa Constituição, a gente não concorda com esse poder centralizador, esse poder moderizador, né? A gente não concorda com isso, né? E aí tem essa Confederação, que não dá certo, né? Lembrando dos participantes, foi o Frei Caneca, né? Não dá certo a Constituição, essa Confederação, mas vocês conseguem observar que ela teve um apelo muito grande, né? A população participou, né? De uma forma geral ali, dessa Confederação. E é muito interessante. Outra questão... Perdeu, né? Outra questão também, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina é muito importante, muito importante, né? Porque o Brasil vai travar uma guerra, vai tentar voltar com uma imagem melhor na hora. Um rei, um imperador, por exemplo, que vai numa guerra e ganha a guerra, assim como Dom Pedro II fez, é muito bem... Dom Pedro II fez, né? É muito bem visto, né? Mas ele vai pra Guerra da Cisplatina, ele investe na Guerra da Cisplatina e ele perde a Guerra da Cisplatina, né? E isso é uma loucura, né? E é o nascimento do Uruguai, por exemplo, né? Perde a guerra. Então, qual... Eles vão dando a pergunta. Explique o processo político que resultou na abdicação do Dom Pedro I em 1831. É lembrar de todo esse cenário político, um cenário muito dividido entre o pessoal que está surgindo a esses possíveis liberais e o pessoal que é um pouco mais... O pessoal que é mais conservador, né? Mais ligado ali, os portugueses, né? Que são mais conservadores, que vão querer conservar essa monarquia, né? Nesse primeiro momento, né? E os liberais, que vão ser um pouco contra, um pouco a favor, ali bem divididos também, né? Como a gente pode bem ver nas aulas, né? Mas a Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador, a dissolução da Assembleia Constituinte de 1923 e o outro ergamento da Constituição de 1924 é o processo que vai levar à abdicação dele. Eu achei muito interessante que teve pessoas que colocaram nessa questão a tal da noite da agonia também, né? E eu achei muito interessante falar isso, né? Porque isso já é no final da abdicação e isso demonstra também como as pessoas estavam realmente satisfeitas, né? Com essa questão do Brasil, desse Dom Pedro I. Outra questão que algumas pessoas levantaram, mas não levantaram essas outras questões que também são de suma importância para dentro do contexto do Brasil é a questão sucessória em Portugal, né? Tendo em vista que o Dom Pedro I, primeiro sempre estava financiando, ele mandando dinheirinho para Portugal, né? Quando a Maria da Glória assume lá, né? A filha dele, a primeira rainha brasileira de Portugal, né? Quando ela assume lá, por exemplo, o Dom Miguel não deixa sumir, tem a guerra, o Dom Pedro abdica daqui, mas a situação aqui está muito difícil, né? Convém ele abdicar daqui e lutar por Portugal mesmo, né? E ele acaba morrendo por lá. Então, seria mais ou menos essa resposta que vocês tinham que formular. E eu acho que não era uma resposta curta, porque quando a gente tem essas questões, né? Que normalmente são muito curtas, mas abrangem um grande período de tempo, ora, essa questão abrange nove anos, né? Eu acho que vocês não conseguem fazer uma questão de duas linhas, três linhas. Eu até considerei, algumas pessoas colocaram questões muito pequenas, respostas muito pequenas, mas eu acho que essa questão, ela dedica algum tempo, né? A um desenvolvimento melhor do que foi esse processo de abdicação do Dom Pedro I. Lembrando de toda essa questão social dentro do Brasil, essa questão política, né? Essa questão das guerras, né? Lembrando, pode lembrar também, era isso de suma importância da noite da agonia, lembrar da questão sucessória, né? Mas mais importante ainda era lembrar da questão da cistoatina, mais importante ainda era lembrar da Confederação do Equador e mais importante ainda era lembrar da Constituição de 24. A Constituição de 24 é muito mal vista, muito, né? Então, seria mais ou menos essa questão. A questão dois, tio, seria a carta otorgada, né? Como a gente bem viu, foi a otorgada de 24, estabeleceu um sistema eleitoral que, na sua essência, marginalizava a vida política da maioria da população brasileira. como funcionava aquele sistema eleitoral? Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Vocês possam estar todos no slide, gente? Cadê? Deixa eu achar aqui. Então, o que é essa Constituição, né? Se vocês viram, por exemplo, né? Que ela herdou algumas coisas da Constituição da Mandioca, que não foi a primeira Constituição do Brasil, como a gente pode bem ver, né? A primeira Constituição do Brasil, qual que é mesmo? Alguém digita no chat, pelo amor de Deus? Que ano? Que ano que foi 24, Vitor? Isso mesmo. Não é a de 23. Não é a de 23. É a de 24, né? Mas essa questão dos votos, ela impunha esse voto apenas aos homens, né? Ao voto masculino. Mais de 25 anos. Lembrando que o voto era aberto e ele era indireto também. Lembrando da questão que quando você se votava para senador, por exemplo, os três senadores, por exemplo, mais eleitos, não eram os três que iam ocupar, né? Era o que o Dom Pedro I, ou o Dom Pedro II, escolhesse ali, né? Podia ser assim, até a pessoa ali menos, assim, votada ali, essa é a pessoa que ele ia escolher, praticamente, né? E outra questão, o voto era censitário, ou seja, o voto era voltado para a questão da renda anual, né? Então, a pessoa tinha que ter uma renda anual equivalente a tal quantidade, sabe? E não era todo mundo do Brasil, né? Vocês já conseguem ver o quão excludente é essa questão do voto sendo destinada a homens, a homens brancos, né? Há homens com mais de 25 anos, né? E há homens que têm uma quantidade de dinheiro aí bacana para fazer o voto, né? Então, seria mais ou menos essa questão, essa questão seria um pouco mais curta mesmo, né? Teria que abarcar isso. Muitas pessoas não falaram o nome que era muito, muito importante. Professor, por que 25 anos? Eu acho que nesse período eles julgavam, né? A pessoa ali, né? Mais consciente com 25 anos, viu? Não sei exatamente por que 25 anos, mas era 25 anos, né? Não era igual aqui no Brasil que hoje em dia é 16 anos, né? 16 anos você já consegue votar. Mas eu não sei se dizer certinho por que era 25 anos, mas estava ali, né? Eu acho que acaba sendo uma medida para ser cada vez mais excludente, né? Porque, né, 25 anos, né? Com a questão do voto censitário, né? Mas eu acho que seria mais ou menos voltado para essa vertente, assim, né? Para não ter tanto uma participação popular, né? Não tinha participação popular. Acho que eu respondi, Victor. Sim, aí tá bom. Vamos ver. Uma coisa que todo mundo, a maioria, na verdade, né? Não falou que era voto censitário. Eu acho muito importante usar essa palavra, né? Porque eu acho que sintoniza ali no tempo, né? A palavra da época, né? Bem voltado com essa questão da palavra, né? Porque uma coisa é você explicar o que era. Outra coisa é você já colocar a palavra que significa, né? Então, é bem importante vocês lembrarem. Essa questão do voto de 24, da carta otorgada, era o voto censitário, né? Dessa questão do anual, né? De ter renda anual. Era mais de 25 anos, né? Então, seria essa a respostinha. Deixa eu ir lá para voltar aqui nas respostas. Aqui, a questão 3. Alguém pode ler para mim? Eu posso ler. Pode ler. Ah, mas eu acho que está cortando aqui um pouquinho. Deixa eu voltar para lá e depois eu volto para cá. Espera aí. Isso. Pode ler, Juliana. Eu leio a próxima. Ixi, aqui também está cortando, gente. Ai, que derrota. Ixi. Acho que vai ser eu que vou ter que ler, hein, gente. Ai, que triste. Está cortando, como vocês vão ver. Ó, eu vou ler, então. Hoje vocês ficam só de ouvintes. Então, a questão 3. A respeito da independência do Brasil, pode afirmar-se que... Então, ele está falando sobre a independência do Brasil, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos ver quais são as alternativas, né? Eu vou pelo que a maioria... Vamos ver primeiro quais eram as questões. Substanciou os ideais propostos na Confederação do Equador? Não foi a independência do Brasil que fez com que nascesse a Confederação do Equador. Esse é um ponto. Ninguém colocou essa, né? Instituiu a monarquia como forma de governo a partir de amplo movimento popular. Esse amplo movimento popular pega. Não. Propôs, a partir das ideias liberais, das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos. Acho que dá para alguém ler, sim. A próxima alguém lê. O tráfico de escravos contrariando os interesses da Inglaterra. Não, não. Não tem nada a ver. Vamos ver, então. A maioria votou. O pessoal votou. Quantas pessoas colocaram? Travei. Duas pessoas votaram na C, que provocou, a partir da Constituição de 1924, profundas transformações nas estruturas econômicas e sociais do país. Será? Vamos ver a E. Implicou na adoção da forma monárquica do governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos. porque, qual que é, qual que vocês lendo agora, qual que vocês acham que seria a alternativa? Lendo agora, tendo um pouco mais de calma. Vocês acham que ficaria a C ou a E? E, E, a Vitória falou E, o Daniel falou E, o Juan falou E. O Juan falou E também. Exatamente, pessoal. Seria a E, porque a independência acontece em 1922. A carta atorgada, a Constituição atorgada de 1924, acontece em 1924, dois anos. Então, ela não provoca de imediato essa Constituição de 1924 e essas transformações de estruturas econômicas e sociais do país. Ele está falando a respeito da independência do Brasil. A independência do Brasil implicou na adoção de uma forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos, tendo em vista que não teve uma participação popular a independência do Brasil, como a gente bem viu. Então, a resposta dessa seria essa. Não seria a E. Não seria a E, né? Seria a E. Não seria a D de dado. Tá bom? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, vão comentando. Alguém lê a 4 para mim? Eu leio. Pode ler, né? Brasileiros do Norte. Pedro de Alcântara. Filho de Dom João VI, o rei de Portugal, a quem vós, por uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer, descaradamente, escravizados. Não queremos um imperador criminoso, sem fé nas palavras. Podemos passar sem ele. Viva a confederação do Equador. Viva a Constituição que nos deve reger. Viva o governo supremo que há de nascer de nós mesmos. Proclamação de Manuel de Paz de Andrade, presidente da Confederação do Equador, em 1924. É isso? Ah, não. A proclamação de Manuel de Paz de Andrade deve ser entendida. e as alternativas. Alô? O senhor está mutado. Danilo, você consegue ver quando eu coloco o mouse em cima do A, por exemplo, aparece a resposta escrita inteira? Aparece, aparece. A, no contexto dos protestos desencadeados pelo fechamento da Assembleia Constituinte e da Europa e da outorga por Dom Pedro I da Carta Constitucional. B, como um desabafo das lideranças da região norte do país que não foram consultadas sobre a aclamação de Dom Pedro. C, no âmbito das lutas regionais que se estabeleceram logo após a partida de Dom João VI para Portugal. Como resposta, a tentativa de se estabelecer após 1822 um regime controlado pelas câmaras municipais como reação à política adotada pelo Conselho de Estado composto, em sua maioria, por portugueses. Certinho, Danilo. Obrigadão. Então, a maioria votou na A. Duas pessoas votaram na A e cada uma pessoa votou em uma resposta diferente. A resposta correta é a A. Ele está falando aqui esse textinho que é muito difícil de ler, muito complicado. Eu acho muito difícil. Você consegue perceber, na verdade, o que está acontecendo e do que ele está falando quando ele fala viva a Confederação do Equador, viva a Constituição que nos deve reger, viva o Governo Supremo, viva essas coisas. Vocês percebem a informação de Manuel Paz de Andrade, presidente da Confederação do Equador também. Vocês conseguem perceber por essas duas informações. Então, a questão correta seria A, porque no contexto desses protestos desencadeados pelo fechamento da Assembleia Constituinte e da outorga da Constituição de 24, por Dom Pedro I da Carta Constitucional. Então, o que faz acontecer a Confederação do Equador são essas questões do poder centralizador, do poder moderador. São essas questões que estão dentro da carta que fazem acontecer essa Constituição. O pessoal acha que ia ter mais autonomia, mais liberdade, quando na verdade não tinham. Então, uma questão aí. Gente, a questão 5 eu acho que eu vou ler, senão não vai acabar que não vai dar tempo. Gente, espera só um minutinho. Bom, voltando aqui, então, as questões 5. A economia brasileira durante o período monarca caracterizou fundamentalmente, então, a economia brasileira. Vamos ver, então, qual que é a questão. A maioria de vocês colocou a D pela convivência das mãos de obra escrava e do imigrante e pelo controle do déficit público. Vamos ver. E algumas pessoas votaram na D pela produção destinada ao mercado interno e pela busca de investidores internacionais. A economia brasileira durante o período monarco caracterizou-se fundamentalmente por quê? A resposta correta seria a D, dedizado, pela produção destinada ao mercado externo, tendo em vista os grandes latifundiários do Brasil, que vendiam, saíram no período ali, no começo do império, muito café, vendiam café, e vem café não, vendiam muita cana-de-açúcar, e queriam exportar, queriam se livrar disso. E vendi no segundo momento, vão vender muito café. E lembrar também da importância dos investimentos, desse investimento internacional, tendo em vista que a Inglaterra, os ingleses, muitos alemãs também, o pessoal ali da Prússia, vieram investir nessa questão aqui do Brasil, na questão do café, tendo em vista, por exemplo, que a Alemanha que mais consumia café é mais do que a Inglaterra. Então, a questão correta seria a D, por mais que a E também não está errada, pela convivência da mão de obra escrava e imigrante, e pelo controle do déficit público. Pelo controle do déficit público, o cara é meio assim, será que é isso? Não, não é isso. Porque, por exemplo, nessas duas primeiras fases, quando a gente fala do primeiro reinado e do período regencial, o Brasil está quebrado, quebrado, muita dívida para pagar, não consegue ali fazer as coisas certinho, as coisas vão se estabilizar mesmo, de fato, quando a gente vai falar do Dom Pedro II. E essa questão do imigrante vira uma solução, vira uma coisa importante também no segundo reinado. Então, a resposta correta seria a D, o produto era destinado, então, ao mercado externo e pela busca de investidores internacionais. A economia brasileira, durante o período monarca, caracterizou-se fundamente por essa questão, pela questão D, pela produção destinada ao mercado externo e pela busca de investimentos internacionais. A questão 6, o historiador José Murilo de Carvalho, analisando o período monárquico no Brasil, afirma, a melhor indicação das dificuldades em estabelecer um sistema nacional de dominação com base na solução monárquica encontra-se nas rebeliões regenciais. Esse texto é do Teatro das Sombras dele, página 230. E aí a questão fala sobre identifique três rebeliões regenciais brasileiras e de que forma tais revoltas dificultaram a ordem monárquica. Essa todo mundo acertou e eu fiquei, assim, muitíssimo feliz. A gente lembra de algumas revoltas que são muito importantes e que elas abalam, de fato, a estrutura do país. Ora, que revoltas são essas? Deixa eu abrir aqui o meu negocinho certo. Espera aí. A gente lembra da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, uma revolta que abalou, tendo em vista que não era só o Rio Grande do Sul, era Santa Catarina, também que estava ali envolvida com a Guerra dos Farrapos, uma adesão ali dos escravos, num certo momento, uma adesão, sim, estranha deles. Eles participam, eles são meio jogados para a morte, mas participam no Rio Grande do Sul. A cabanagem no Pará, também muito importante, tendo em vista o massacre que foi a cabanagem, os 30 mil mortos na província do Grão-Pará. Muito importante essa revolta também, uma revolta que punha autonomia, que as pessoas participaram. e a balaiada no Maranhão, também, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês em Salvador. Teve algumas pessoas que eu comentei sobre, teve algumas pessoas que eu acabei não comentando. Eu acharia melhor não ter colocado a revolta dos malês, porque ela era um caráter ali, por mais que ela mostre também, uma sensação muito grande, mas o que ela estava querendo eram outras coisas. O que o pessoal dos malês estavam querendo propor, não seguia os mesmos moldes que essas outras revoltas. Ora, elas eram de um caráter popular, elas eram de uma maioria, claro, não todas elas. Foi uma opinião, não sei como considerar. Mas caráter popular, eram separatistas, elas eram republicanas, elas queriam isso muito grande. Então, a resposta seria essa. E como elas dificultaram a ordem no país? A forte adesão popular, a gente dificulta essa questão do Brasil muito forte, tendo em vista, por exemplo, que essa criação da Guarda Nacional, por exemplo, surge já nesse período para tentar contra essas revoltas. Essas revoltas foram muito fortes e quase separaram de vez o Brasil. Se os regentes ali do momento não soubessem administrar o mesmo Brasil, o Brasil seria muito fragmentado. então essas são as principais revoltas e elas abalaram de fato a estrutura do Brasil. Alguma dessas revoltas que continuam por um período de tempo, como por exemplo a Farrupilha, elas vão acabar na verdade quando o Dom Pedro II entra, porque algumas delas até concordavam e está no regime monárquico, mas não concordavam com o período regencial. Elas vão concordar com o Dom Pedro II que está no lugar, no poder. Então várias pessoas responderam também, estava certo e era essa a questão. deixa eu passar aqui. A questão 7, essas cinco primeiras questões foram sobre o primeiro reinado. As cinco questões do meio são sobre o período regencial e as cinco últimas questões são sobre o segundo reinado. Então a questão 7, sobre a Guarda Nacional, é correto afirmar que ela foi criada lembrando que ela foi criada no período regencial, lembrando que ela foi criada com um dono como o senhor Padre Fijó. Então vamos ver aqui, o pessoal ficou bem dividido, vamos ler esse verde. Para substituir o modelo da Guarda Nacional francesa, o que fez dela o abraço armado de diversas rebeliões no Brasil regencial e no início do segundo reinado. Não é essa a resposta. A Guarda Nacional surge para substituir os militares do período. Os militares estavam muito ligados ao poder imperial, de defender o Dom Pedro I. Então ali surge como uma maneira também de enfraquecer eles e fazer uma guarda que defenda alguma coisa ali que é importante para o momento, que vão ser as revoltas regenciais. Então não seria essa questão para quem votou nessa questão. Não seria essa questão. Muitas pessoas votaram na Azul para o imperador Dom Pedro... Pelo imperador... Começa errado. Guarda Nacional, Feijó Regencial. Não tem Dom Pedro ainda. Dom Pedro é criança. Por mais que ele era criança quando assumiu, né? Pelo imperador, Dom Pedro II, e era por ele diretamente comandada, razão pela qual se tornou a principal força durante a Guerra do Paraguai. Não, 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 não. Não, não tem nada a ver. Não foi criada pelo Dom Pedro, se tornou uma força muito importante na Guerra do Paraguai, né? Mas ela não tinha essa questão, não tinha esse âmbito de lutar contra as guerras, né? Com países, né? A Guarda Nacional, né? Não tinha essa questão. Ela estava aqui para resolver os conflitos internos, né? Ela surge com essa premissa. Então, a resposta correta é a E. Aí fica aparecendo um negócio aqui. No período regencial, como instrumento dos setores conservadores, destinado a manter e estabelecer a ordem e as tranquilidades públicas. Então, essa é a questão correta. A Guarda Nacional surge com essa função, essa é a principal função que ela surge, tá bom? Questão H, né? Da FUVEJ também. A descentralização política do Brasil no período regencial resultou em... Vamos ver. A maioria, a descentralização política no Brasil regencial resultou em... Uma pessoa voltou na A. Deslocamento das atividades econômicas para a região centro-sul através de medidas de favorecimento tributário centro-sul? Não, não. Não tem nada a ver, né? Pessoal aí que mora, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, eles estão completamente isolados do Brasil, né? Eles nem fazem parte do Brasil, né? Nessa daí... O Juan chutou. Tudo bem. Então, não seria essa questão. Alguém votou também na B. Ampla autonomia das províncias de acordo com o modelo que veio a ser adotado mais tarde pela Constituição de 1891. Gente, 1891 é república? Não tem como ser essa questão. A gente está falando sobre o império, não tem como ser. O período regencial e colocou o ano já do período da república. O golpe da república ocorre em 89. É, 89. 91 já é república. Então, como que impacta no período regencial que está ali muito antes, no início da segunda metade, no início da primeira metade do século XIX? Não tem nada a ver. Não é essa questão. A gente já exclui pelo ano, né? Então, a gente já consegue excluir essa. A resposta correta é a E, né? A autonomia relativa das províncias, favorecendo o poder das elites internacionais, mas significativas. Tendo em vista, por exemplo, que quando o Feijão faz aquela lei de interpretação do ato de 34, por exemplo, ele interpreta, na verdade, né? Ele dá uma autonomia para as províncias, né? Ele não querendo apaziguar, pensando, ah, se eu dar autonomia para as províncias, elas não vão se rebelar tanto, né? Então, sai pela culatra. Eles rebelam ainda mais, porque eles vão ver que eles conseguem ser independentes, sem o poder, moderador, sem essa questão de ser um império, né? Então, as rebeliões aumentam de uma maneira muito forte, né? E forte repressão também, né? Mas elas aumentam. Mas, então, essa questão, né? A descentralização política é dessa questão. Autonomia relativa das províncias, favorecendo... Nossa, fica parecendo um negócio. Favorecendo o poder das elites regionais, mas significativas, né? Então, seria essa questão correta. A questão 9, né? É da Unesp. Mas, mais importante, o país é abalado por... Mais importante, o país é abalado por choques de extrema gravidade. Não mais os motins, mas verdadeiros movimentos revolucionários, com intensa participação popular, põem em jogo... Olha que interessante. Põem em jogo a ordem interna e ameaçam à ordem nacional, à unidade nacional. Em nenhum outro momento há tantos episódios em vários pontos do país contando com tanta presença da massa no que ela tem de mais humilde, desfavorecido. Daí, as notáveis conflagrações verificadas no Pará, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Esse texto... Esse texto refere-se a qual período? ele, então, sintonizou para a gente que é um período conturbado, ele sintonizou que várias revoltas estavam acontecendo nesse período. Qual período que vocês acham que é? Aí tem a maioria votou na E, as pessoas votaram na E, na Proclamação da República. E grande maioria votou na C, no período aditado da regência. Essa a gente consegue excluir, porque não faz sentido ser na República, não faz, e está falando aí dessas sessões da ordem e tal, e a gente está vendo o Brasil imperial, então, não faz sentido ser República, não faz sentido ser as revoltas tenentistas que acontecem já no período republicano na década de 20 do século XX, na década de 20 do século XX, não faz sentido, a gente vai ver isso, mas não faz sentido para essa questão, não faz sentido a Revolução de 30, gente, o que o Vargas tem a ver com essas revoltas, gente, não está acontecendo isso nesse período, uma loucura, não faz sentido chegar a de independência, já faz muito tempo que ela aconteceu, não faz sentido. Então, o que faz sentido é a agitação da regência, a regência foi conturbada, a gente lembra da trina, da trina, da trina provisória, da trina permanente, da regência una do Feijó, da regência una do Afonso Lima, da trina, não esqueci o nome dele, desculpem, mas a gente lembra dessas outras questões, né, então, é a regência, onde aconteceu todas essas revoltas, tem que ter em mente, a maioria das revoltas, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês, Farropilha, Cabanagem, elas acontecem no período regencial, onde o pessoal não aceita os regentes, onde eles querem autonomia, por mais autonomia das províncias, eles não querem esse poder como centralizador, eles são de caráter popular, grande maioria, é claro, né, então, seria essa a resposta. A questão 10 é do Enem, né, a gente já entra agora falando de outras questões. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises, as diversas forças políticas lutavam pelo poder e as redificações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito da participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O período regencial foi marcado, mais uma questão falando ainda sobre o período regencial. Essa é a questão. Sim. Então, grande maioria, fico bem dividida essa também, mas alguma pessoa votou na D, pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café. Não, eles não promoveram a ascensão social do café. A ascensão social do café, está começando esse período da regência, mas tem um impulso muito grande no segundo reinado e não é pelo período regencial, não é essa questão. O café começa por um olhar ali externo na questão internacional de ver qual é a economia que está surtindo um efeito de ganhar dinheiro melhor. A cana-de-açúcar não está surtindo esse efeito tão grande quanto isso já surtiu em outros períodos. Então, essa ideia vai ser aí, Vitória, exatamente. Pérolas do EAD. Então, não seria essa questão a D, a D. Algumas pessoas votaram na essa, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Não. A gente lembra, por exemplo, já nesse período regencial e no início, por exemplo, do segundo reinado, do tal farinha do mesmo saco. Pessoal, nos períodos regencial até que não, mas caminhando, deixa eu ler de novo a questão. pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. E se melhores condições de vida, eles se reivindicavam isso? Não, eles não reivindicavam que melhores questões de vida. Eles estão tentando apaziguar as questões do Brasil e fazer com que cada vez mais uma elite domine o Brasil, uma elite que dá domínio no Brasil. É a primeira experiência republicana que a gente tem no Brasil. Não é republicana, mas porque são outras pessoas sem ser o imperador que estão governando o país nesse momento. então a gente consegue observar isso. Então não é essa a questão. A questão correta é que para quem voltou na E de elefante, que é pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço das velhas realidades sociais. Então estão começando a se emerger coisas novas, rebeliões, estão começando, por exemplo, tchau Vitória, vai com Deus. Estão começando, por exemplo, ter essas revoltas, estão começando a surgir esses barões do café, então continuam tendo várias táticas para continuar mantendo esse Brasilzão. Então seria essa a questão. Seria essa a questão. Tem a questão 11. Historicamente, o primeiro passo para o advento do parlamentarismo no Brasil ocorreu na época do Império Collor. A maioria votou na Constituição autorgada de 1824. Quando a gente viu, por exemplo, o que fala sobre o tal do parlamentarismo às avessas, que o Dom Pedro, um dos Dom Pedro, não vou lembrar qual, quem foi o Dom Pedro que fez o parlamentarismo às avessas, tentando imitar essa questão parlamentar da Inglaterra. Quem foi? Foi o Dom Pedro primeiro ou o Dom Pedro segundo? lembrando do tal do parlamentarismo às avessas. Que Dom Pedro que foi? Podem chutar, pessoal. O Vitor acha que é o segundo, o segundo, o Juan acha que é o primeiro. Não é o primeiro, não é o primeiro. A Constituição do primeiro, ele apenas falava ali daquela questão dos quatro poderes, incluindo o poder moderador. O Dom Pedro segundo coloca aí, para dar mais autonomia também para essas elites que são de partidos diferentes, uma hora os liberais que vão assumir os gabinetes, por exemplo, e uma hora vai ser os conservadores que vão assumir os gabinetes. Como eu falei para vocês, por exemplo, em grande maioria quem assume os gabinetes são os conservadores que estavam muito mais ligados com essas questões imperiais. Os liberais nem tanto, mas os conservadores estavam mais ligados. Essa questão em sul, a maioria errou. a questão correta seria, deixa eu ver aqui, onde? Seria a B, a criação da presidência do conselho de ministros pelo Dom Pedro segundo. Então, ninguém acertou, alguém colocou assim a abdicação do Dom Pedro primeiro. A abdicação do Dom Pedro primeiro não tem nada a ver com essa questão do parlamentarismo no Brasil. Quem institui o parlamentarismo no Brasil, o tal do parlamentarismo às avessas, que as pessoas votavam, mas praticamente não votavam, porque quem escolhia o primeiro ministro era o Dom Pedro, muito das avessas, muito estranho. Então, a questão correta seria a B, a criação da presidência do conselho pelos ministros por o Dom Pedro segundo. Então, o Dom Pedro segundo, o segundo reinado que institui essa forma de representatividade. A questão 12, sobre a lei de terras decretada no mesmo ano de 1850 da lei Eusébio de Queiroz, que suprimiu o tráfico negreiro, é correto afirmar que todo mundo votou na A, dificultava o acesso dos ex-escravos à propriedade de terra, estabelecendo o critério da compra e venda. Então, vocês conseguem observar que essa lei de terras dificultava mesmo. Quando tem a lei de terras, quando está tendo a discussão da lei de terras, a lei de terras é sempre uma discussão muito grande, porque quando ela começa, na verdade, acho importante fazer esse parêntese, ela começa a ser discutida no começo do império, tem essa questão, porque antes de ser império, antes de ser colônia, eu falei para vocês que as terras eram passadas por Cés Marias, lembra toda aquela questão das capitanias hereditárias, de como a terra era concedida, a terra era do imperador, não era das pessoas. Quando o Brasil vira um império, tem que ter uma regularização dessas terras muito grande, e aí nascem os pessoal que está, não nascem, mas tem ainda as pessoas que estão ligadas às Cés Marias, os tal de Césmeiros, e nascem também os poceiros, que eles vão se apossar das terras, e todos eles pertencem a uma elite muito grande que está se apossando de terras, para plantar, para cultivar, para ganhar muito dinheiro com isso. mas a lei de terras, ela tinha um intuito, na verdade, de se assimilar ao que os Estados Unidos estavam fazendo, eles mataram milhares de índios, por exemplo, e pegaram aquelas terras e deram para os imigrantes. O sonho dos imigrantes da Europa era ir para os Estados Unidos, ou para, qual é o nome daquele país? A Austrália, ou ir para a Austrália, que tinha uma disponibilidade de terras muito grande, e as pessoas chegavam lá e conseguiam comprar terra. No Brasil, a lei de terras foi feita com esse intuito, que o imigrante chegar aqui e comprar, só que a terra era muito extensa, muito extensa. Eles não vendiam pequenos lotes como nos Estados Unidos, vendiam lotes muito grandes, e as pessoas não tinham esse dinheiro para comprar. Lembrando da questão do senador Vergueiro, as pessoas chegavam aqui no Brasil endividadas, como que elas iam comprar terra? Tem como? Tem como? Não compravam terras, pouquíssimas conseguiam comprar terras. Isso muda já na segunda metade do século, quando o Estado de São Paulo começa a trazer esses imigrantes. Mas, então, é correto afirmar que dificultou o acesso à lei de terras, por mais que o pensamento dela era facilitar, ela acabou dificultando essa questão do acesso à terra para os imigrantes e principalmente para os escravos, gente, principalmente para os escravos. A questão 13, antes da guerra, antes da guerra com o Brasil, o Paraguai tinha uma economia estável, com estradas de ferro, siderurgia e grande número de indústrias. A balança comercial era favorável, como a gente bem viu na aula da Rafa, e não havia analfabetismo infantil no país. Olha que interessante, já no século XVIII, Paraguai tinha erradicado o analfabetismo do país. A Argentina vai fazer o mesmo no século XIX, no século XIX, eles vão fazer a mesma coisa, mas o Paraguai já tinha feito isso primeiro. A balança comercial era favorável, ah, tá, compare então as situações socioeconômicas do Paraguai e do Brasil em meados do século XIX. Qual é a situação do Brasil nesse momento? Ele relatou a situação do Paraguai nesse pequeno trecho. A gente consegue ver um desenvolvimento muito grande do Paraguai, e qual é o desenvolvimento do Brasil? Não tem, tendo em vista que era uma elite que dominava, uma aristocracia rural que dominava, não tinha essa questão do alfabetismo para todo mundo, o Brasil era um país escravista ainda, essa questão ligada muito forte com o tráfico, da monocultura, do grande latifúndio, então, muito ligado com essas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, da industrialização no Brasil, a gente dá o nome de surto industrial ou modernização conservadora, porque não tem, começa a ter, mas é atrapalhada por essa grande propriedade, por esses grandes cafeicultores, por essa grande elite que domina. Então, tem esse contraste muito grande entre o Paraguai e o Brasil. Nesse contexto, explique também por que a Inglaterra financiou a guerra que levou à destruição do Paraguai. Algumas pessoas questionaram isso no formulário, financiou, talvez esse não seja o melhor termo que o pessoal que faz história utilize hoje, passam ali por inúmeras revisões, mas, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, um livro didático, ainda a gente leva várias coisas, por exemplo, que não são mais consenso entre os historiadores. Uma vez na faculdade, por exemplo, houve uma garota que pesquisava, por exemplo, sobre a importância das mulheres na Grécia Antiga. Quando a gente fala dessa questão da Grécia Antiga, por exemplo, a gente sempre fala que a mulher não tinha autonomia, de onde a mulher era destinada, nem o sexo, por exemplo, o sexo prazeroso era voltado tanto com a mulher, era com homens, por exemplo, mas não existe essa questão da homossexualidade na Grécia. na pesquisa dela ela tenta falar, por exemplo, sobre essa importância da mulher, por exemplo, dentro dos genisseus, onde as mulheres ficavam ali conversando, descendo, e ali ela tinha até uma importância. E lembrar, por exemplo, de outras mulheres dentro da história da Grécia que tiveram uma participação política que nunca são mencionadas. Lógico que, em suma maioria, as mulheres não tinham participação política, não tinham uma participação ali na vida, mas elas eram elementos importantes em outros critérios, então a pesquisa dela falava sobre isso. Então, é importante a gente sempre estar lendo essas coisas novas e mudando a nossa perspectiva sobre acontecimentos passados. A história não está ali parada no tempo, como a gente pode bem perceber. Ela é sempre mutável, sempre fazendo novas pesquisas e descobrindo novas coisas. Gente, a gente já está acabando. Então, essa questão do financiou é um pouco ultrapassado. Mas por que a gente ainda leva essa ideia do financiou? Não financiou diretamente, mas talvez indiretamente, porque quando a gente observa, por exemplo, a Guerra do Paraguai, e a importância da bacia platina, que descolação de alimentos, tendo em vista a guerra dos Estados Unidos que estava acontecendo, a Inglaterra estava dependendo dessa questão da Argentina, que tinha o algodão, do Paraguai, que também tinha, desse grande pessoal. Pensando também ainda nas ideias, talvez, do Eduardo Galeano, de que a Inglaterra realmente financiou, porque o Paraguai tinha uma economia, estava ali se desenvolvendo, fazendo uma industrialização, coisa que o Brasil não conseguiu fazer. Talvez seja um motivo da Inglaterra querer emprestar também dinheiro para o Brasil financiar essa guerra. E essa questão do financiamento, essa questão que eu acabei de falar do talvez, talvez, mas o financiamento aconteceu indiretamente. O Brasil pegou, não só da Inglaterra, mas como dos bancos alemães também, um financiamento para manter a guerra, uma guerra que era para durar pouco e durou muito, a maldita guerra, como diz aquele historiador lá que eu esqueci o nome. Tem um livro dele que se chama Maldita Guerra e ele fala sobre a guerra do Paraguai. Mas seria toda essa questão e seria sobre isso que vocês teriam que escorrer nessa questão. Seria mais ou menos isso. Castão 14, acabando, gente, eu juro. Ai, meu Deus, está mostrando tudo aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Em relação à crise do regime monárquico no Brasil, considere a seguinte alternativa. Eu achei essa questão muito difícil, não sei se vocês acharam, mas eu leio essa questão, fico com uma certa dificuldade para responder ela também, junto com vocês, né? Então, em relação... Deixa eu beber uma água. Em relação à crise do regime monárquico no Brasil, considere a segunda afirmativa. A Lei Áurea de 1888 solopava o próprio fundamento sobre o qual se sentava o regime imperial brasileiro. O regime imperial brasileiro nasce em cima da mão de obra escrava, de pessoas que trabalhavam escravizadas, pessoas que faziam a manutenção da economia. Uma hora do ouro, uma hora da cana-de-açúcar, uma hora da lei também pouco do pau-brasil, uma hora do... Eu também, só de ter o solopado eu achei difícil. Ai, gente. Então, o Brasil estava meio que cortando as pernas dele por essa questão da Lei Áurea, né? Então, dê um argumento favorável em argumento contra a afirmativa. Qual seria o argumento favorável? O argumento favorável seria que... Deixa eu abrir aqui o negócio também. Não é porque... Cadê? O que eu não estou achando? Achei. Ora, o argumento favorável era que a sociedade brasileira nesse momento era uma elite e ela desfrutava de uma forma muito forte da mão de obra escrava. Então, essa seria uma questão, né? Uma elite grande latifúndio que está dominando e que está se mantendo por conta da mão de obra escrava, né? E o imperador vai... cortar, né? Uma elite escravista, né? Lembrando disso, né? E lembrar também essa resposta também que eu mandei para vocês no gabarito, que a mão de obra escrava não era formadora de um mercado consumidor interno no Brasil. Então, quando tem a lei áurea, quando não se paga aos... ao pessoal que... né? Os ex-proprietários de escravos, né? A devida indenização deles, tendo em vista que o negro no Brasil era visto como uma propriedade, quando ele sai dessa realidade, vocês acham que ele vai ter uma casa, dois filhos, com três dias a mais, né? Um cachorro, com um emprego, né? Vai ter o lepo-lepo deles? Não, eles não vão ter, vão ter outra realidade, né? Onde essa população vai morar? Onde essa população vai viver? Eles não viram um mercado interno para o Brasil. Então, essa questão da lei áurea, ela realmente corta o pé do Brasil, porque ela rompe com uma elite, né? Que vai querer ser o seu... o seu pagamento ali por essa lei áurea, e não tem. E o que vai acontecer com essa população? Eles não são pessoas, eles não são nem pessoas, praticamente, considerado gente, de verdade, né? Eles ficam a Deus da Riva, né? A Deus aí dará, né? Então, né? Tem toda essa questão. Então, esse seria mais ou menos o argumento favorável e o argumento contra, né? Seria mais essa ideia, assim, né? Teve pessoas que comentaram outras coisas também, né? E estavam super interessantes, né? Eu também aceitei ali, né? Mas, no geral, seria, então, mais ou menos essa ideia, essa questão sobre a lei áurea de 88. Última questão, do Enem, respeitar a diversidade e de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constroem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se se ai de perto, governar-se ai de longe, algo que jamais se atingir de outra sorte. Tavares Basto, né? Tô ante a pessoa aí dessa questão da República, a província, São Paulo, o discurso do... Ó, o discurso do autor no período do segundo reinado do Brasil tinha como meta a implementação do... Esse foi bem dividido. Esse foi bem dividido, né? A gente vê aqui que o pessoal fica bem dividido, né? Eu adorei isso daqui, né? Sempre fica entre a resposta certa e a resposta errada. Mas tudo bem. Alguém votou aqui no poder oligarco regional. Não é isso, né? Porque quando acontece a província, a província vai ser gerida, na verdade, né? Por esses grandes latifúndios, né? E não tem uma participação de todo essa oligarquia ali do país inteiro, né? A gente vai ter as repúblicas da oligarquia, né? Mas a gente começa primeiro com a República da Espada, por exemplo, né? Que vai ser um outro momento que a gente vai discorrer um pouco mais sobre nas próximas aulas, né? Não vou mudar aqui porque já deu o meu horário. Mas não seria essa a questão, então. Quem votou aqui tá errado. Não seria essa. Votaram na A. O regime monarco representativo. Ora, tá no final do regime monarco. Vários problemas. Problema com a igreja, problema com as bolicionistas, problema com os militares, com a Guerra do Paraguai, que foi, assim, super importante. Então, não é. Eles não vão querer caminhar agora com o regime monarco representativo. Fora Dom Pedro II. Fora, né? Por mais que Dom Pedro II fosse amigo do Deodoro, fora Dom Pedro II, né? O pessoal ali tava insatisfeito com as coisas que estavam sendo geridas já nesse segundo. Dom Pedro II tava muito cansado também. A resposta correta seria o modelo territorial federalista, né? É isso que ele tá propondo, Esse federalismo, né? Lembrando também da... Ai, como é o nome? Deixa eu achar aqui o nome. Nossa, deixa eu achar o nome, gente. Eu perdi o nome. Ai, que droga. Cadê? 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 Ai, eu acho que não tá aqui. Eu esqueci. Mas os republicanos, no final, como a gente viu na última aula, eles soltam um manifesto, né? O manifesto dos republicanos, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome do manifesto. Mas aquele manifesto, por exemplo, a gente consegue ver o caráter federalista deles, né? E essa inspiração dos federalistas dos Estados Unidos, né? Então, tem uma importância muito grande isso no Brasil, né? Eles estão querendo seguir isso, estão querendo fazer com que isso dê certo, né? Então, seria essa a questão. Como vocês bem perceberam, essa questão do Brasil-império, ela é muito grande, ela abarca vários pontos, né? São muitos acontecimentos, né? É muita... Eu acho que é mais fácil o Brasil colonial do que o Brasil-império e do que o Brasil também é república, né? Eu acho muito complicado esses dois, porque são muitos acontecimentos, né? Em poucos anos, por exemplo... Olha quando a gente fala do Vargas, por exemplo, no período republicano. Gente, de 50 até 54, esses quatro aninhos que o cara está no poder, acontece tanta coisa, não é tanta coisa, não é tanta coisa, é uma loucura, sabe? É muita coisa, né? Para quem vai estudar futuramente também os períodos que a gente está vivendo, ou inúmeros acontecimentos, né? Ou o número de processo que a gente vê com o presidente babaca que a gente tem, né? E tal. Então, muita coisa para estudar mesmo, mas não desistam, né? Então, eu acho, assim, que é importante, né? A gente faz essa revisão. Tem gente que gosta muito de estudar Brasil, né? E as questões de humanas por questões que a gente acaba aprendendo muito com as questões também, né? Porque a questão, a gente tem que ler ela e sintonizar ela na época. Você entendendo da onde a questão está falando, você responde a questão. Porque tudo que você está vendo, você exclui. Você vendo da onde... Isso é de sua importância. Tem que ler e interpretar a questão. Se você não lê e interpretar a questão, você não consegue responder muito bem ela. Juan falou assim, no Brasil, eu não estou surpreso. Eu amo as revisões, porque não consigo fazer resumo. Ai, meu Deus. A Vitória falou, professor, você pode falar mais sobre a questão 14? Não entendi muito bem. Vou falar, Vitória. E a Amanda falou assim, ah, eu amo a história do Brasil. Também amo. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão 14 e aí a gente encerra, então, se alguém não tiver nenhuma mais pergunta, né? Deixa eu voltar aqui para a questão 14. Então, a questão 14 era, em relação à crise do regime monarco no Brasil, considere a segunda afirmativa. Então, vamos ler a segunda afirmativa. A Lei Áurea, de 1888, solapa o próprio fundamento sobre o qual se assenta o regime imperial brasileiro. Então, deu um argumento favorável e um argumento contrário a essa afirmativa. Então, o argumento favorável seria que a gente vai ter uma aristocracia rural que é ligada com os monarquistas e que também era escravista. A questão, a resposta foi do Vale do Paraíba, mas vocês não podem olhar para isso e lembrar desse sistema escravista e falar imigrante só em São Paulo. De fato, imigrantes em São Paulo. Mas São Paulo também tinha muitos escravos, gente, muitos escravos. São Paulo tem que embranquecer a sua história, né? Mas essa questão de ter... Tinha muitos negros também trabalhando dentro das senzalas, né? Então, isso é importante frisar. Então, era uma elite que ganhava muito dinheiro com isso, né? Era uma economia de escravos que sustentava muito o Brasil, né? Sustentava a economia do período, sustentava a economia cafeira, sustentou a economia do açúcar, né? Então, é importante frisar nisso, né? Então, o Maristocas aqui estava muito bem, né? Só que corta isso, né? Solapa isso, né? Não existe, vai não mais existir mais, né? Então, e com isso, com a lei áurea, a mão de obra que antes era... Eu acho que essa seria uma resposta. Com a lei áurea, a mão de obra escrava que antes era uma mão de obra, uma alternativa aos lucros, né? Do café, do açúcar, de várias economias de outros períodos do Brasil, era muito vantajosa. Com a lei áurea, com o fim disso, não temos essas pessoas que vão trabalhar na cana-de-açúcar, não temos essas pessoas que vão trabalhar... A cana-de-açúcar existia, viu, gente? Não pense que não existia. No Nordeste ainda é cana-de-açúcar. Bem voltado para isso. Com o fim do trá, da escravidão, não é nem do trá, com o fim da escravidão, a realidade... Esses negros mudam. Eles param de trabalhar, eles não fundamentam mais essa economia do café, né? E não fundamentam mais essa economia do café. E também eles não viram consumidores no Brasil, né? Por exemplo, eles não são eles que vão comprar os produtinhos da Inglaterra que estão entrando. Então, seria mais ou menos essa questão. Vitória. Posso ficar até rouca agora. Deu para entender, mais ou menos? É complicado. Eu acho que essa exige uma grande reflexão. Uma grande reflexão. Todas elas, né, exigiam uma grande reflexão, né? Nós, nós somos bem de precisão da FUVEST, né? Então, a questão seria mais ou menos essa, né? Então, eu só dando mais um alerta, assim, quando vocês tiverem essas questões de alternativa discursiva, assim, tentem desenvolver mais elas, né? Colocar mais coisas, né? Fazer uma questão ali mais concreta, né? Fazer um textinho, né? E tal. Não tem que fazer uma Bíblia, né, Danilo? Mas, tem que fazer uma questãozinha que alcance. Uma questãozinha que alcance a resposta. É de suma importância, tá bom? Então, era essa a revisão que eu tinha hoje para falar para vocês, né? A gente faz a revisão com base nas questões, né? A gente já passou esses períodos, todos esses períodos aí do Brasil-República. Semana que vem, então, a gente começa o Brasil-Império, na verdade, né? A gente começa o Brasil-República, né? A gente vai começar com o Deodoro, né? Fala mais um pouquinho daquele golpe e mais um pouquinho dessas questões. A gente vai lembrar um pouco do Tiradentes, né? Porque várias questões que a gente falou, por exemplo, em Colônia, várias questões que a gente fala, por exemplo, no Império, são discutidas em República, né? Essa volta, por exemplo, dos primeiros republicanos, né? O Tiradentes, por exemplo, é tido como republicano. A gente tem, por exemplo, o dia do Tiradentes hoje, né? A gente comemora isso. Muito louco. Mas era isso a aula que eu tinha para falar para vocês. que eu vou atrapalhar. Não sei se vocês já passem 15 minutos, desculpem, né? Então, um bom final de semana para vocês, né? Boas aulas agora. De nada, Vitória, que é isso. Semana que vem, então, a gente tem República. Não faltem. E aí eu converso com vocês também que a gente vai mudar um pouquinho o sistema dessas questões, tá bom? Então, um beijão. Tchau, João. Tchau, Henrique. Tchau, Vitor. Tchau, Danilo. Juliana. Beijão do Jão para vocês, tá? Se cuidem, viu, pessoal? Então, tchau, tchau, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.